Deus no meio não é mais referência de Deus. E esse mano aí que mandou, ele é meu cunhado, tá ligado? Ele é da igreja, mano, é da congregação e ele gosta de você, mano. Ele falou que você tem uma voz muito foda, muito marcante. Na igreja, quando eu era da igreja, assim, muita pessoa falava que eu ia cansar as pessoas cantando, mostrando um bagulho de Deus, mas eu ia viajar, tipo, todos os cantos do mundo, tá ligado? E eu acho que foi uma maneira diferente também de você trazer as pessoas pra Deus, tá ligado? Ah, você pega o pessoal que não tá ali dentro, né, mano? É, você pega os pessoal de todo quanto é lugar. Várias pessoas que é da igreja também. Ontem eu fui na igreja com o Bruno, o moleque, tipo, tirou foto comigo, assim, tipo, falou que acompanhava a partir da hora, tá ligado? Tô louco, né, mano? Porque o moleque tá dentro da igreja também, né? Só, tipo, o pessoal que... Consiga abranger todos os públicos, tá ligado? É a música cheia pra todo mundo, né? É, é uma música que todo mundo gosta de ouvir, né? Falando de Deus, quem não gosta de ouvir? É, mano, e você vê o Marx, né, cara? Ele lançou uma atrás da outra aí, mano. Céu de piva. Estourou todas. Mano, ele sorou todas e o bagulho toca ali o coração, né, mano? Fala de superação, fala de Deus. Ele é bravo, ele é bravo. Fala de tudo, né, mano? E o Marx é um cara que, tipo, ele consegue, em qualquer estilo, ele vai desenrolar. Você conhece ele? Conheço. Ele que eu ganho o campeonato por causa dele também. Ah, ele que... Uma das pessoas que me deu o jurado final foi ele. Ah, ele tava também lá no campeonato, é isso mesmo. Era o Marx, o doutor Felipe, o Bruno, tinha outros caras lá também, né? Tinha DJ Nene, tinha o... Mas quando você foi lá, você não conhecia ninguém lá dos jurados, nada? Ou você já conhecia o pessoal? Ah, conhecia, porque os caras eram famosão, né, Bruno? Não, tipo assim... Doutor Felipe... Não nesse sentido, mas no sentido de, tipo assim, de parceria... De... De trocar ideia. De trocar ideia. Não, conhecia ninguém, não. Não. Chegou a cara e com a coragem. É. Chegou a cara e com a coragem, falou, seja o que Deus quiser. Eu não conhecia ninguém, não. Tanto que, tipo, os caras... Tipo, os caras me dão a atenção mesmo pra mim. Tipo, eu fui passando dos caras assim, os caras, tipo... Como era tanto moleque, eu ia passando dos caras, os caras nem empata, ligado? Só ia passando. Aí chegou na final, os caras dão a atenção mesmo, falou, tá, pô, o moleque... Caralho, mas ele tava aí. É, foi essa brisa, o Bruno falou, mano. Os caras falaram que nem lembravam de mim, tipo, no começo. É normal que você falasse muita gente, né, mano? Muita gente.